A gente tem que ouvir com o seu resto da vida, bem-vindo. Delicioso o gosto e o bom gosto das convencer e feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um boi, um crente e talvez um amanhã. Dava pra ver a ingenuidade e a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos são reais, são da nossa imaginação. Basta um colo, um carinho, um remédio, era bem de proteção. Tudo voltava a ser comum no outro dia sem muita preocupação. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar no início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver. A gente quer crescer e quando crescer. Mesmo depois de te suprir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça tão mal. Pra não perder magia de acreditar na felicidade real. Entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar no início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar no início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É uma vez!